Olá amigos e amigas, acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a correção do segundo exame de suficiência de 2016 para bacharel. Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e... Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 36. Ela fala sobre a NBCTG 12 e ajuste a valor presente. Também aí dá uma pincelada em NBCTG 30 e receitas. Vamos lá. Bom, questão 36. Uma sociedade empresária vendeu um equipamento no dia 31 de 12 de 2015. As condições de venda não explicitam cobrança de juros e definem que do total de R$ 28.125.000 cobrado, 18% serão recebidos à vista e o saldo restante dividido em três parcelas anuais, iguais e sucessivas. Apesar da não explicitação das condições de venda, é observada uma taxa de juros imputada de 10% ao ano, quando comparada com a condição de mercado, que, se aplicada, deve utilizar a tabela de coeficientes multiplicadores de desconto a seguir. Tem a tabela aqui de coeficiente multiplicador de desconto com aplicação da taxa de 10% ao ano. O período 0 é de 1,000, período 1 é de 0,90909, período 2 é 0,82645 e daí por diante, até o quarto período. Em negrito, considerando-se a NBCTG 12, ajuste a valor presente, a NBCTG 30, receitas e as informações apresentadas, o valor da receita com vendas desse equipamento em 30 de 12 de 2015 é D, aproximadamente. A letra A fala ali no valor de R$ 30.431.250, a B já fala outro valor, a C diz outra e a D diz outra. Peço que pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve a questão aí juntos, juntinhos, juntinhos, mas por enquanto você vai fazer sozinho, tá? Treina aí, daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a gente vai fazer aqui um passo a passo. O primeiro passo que a gente fez aqui foi o seguinte, peguei aqui o valor de R$ 28.125.000, que é aí o valor que diz o seguinte no exercício, que as condições de vendas não explicitam cobrança de juros e definem aqui o total de R$ 28.125.000 cobrado, né? Então, é apenas peguei o valor total aqui. Belezinha? Copiei, colei, né? Aí fala aqui desse valor total, 18% serão recebidos à vista, né? Então, 18% será recebido à vista. Qual será o valor recebido à vista? Então, será o valor de R$ 28.125.000,00 vezes 18%, né? Que vai dar esse valor aqui de R$ 5.062.500,00. Esse aqui é os 18% à vista, que o exercício nos fala aqui, né? Total é R$ 28.125.000,00 cobrado e desse valor total, 18% serão recebidos à vista. Ou seja, R$ 5.062.500,00. Esse aqui é o valor à vista. Aí tá, esse aqui é o primeiro passo, né? Agora, o que é o que é o que é o período 0, né? Que foi aquele período que foi recebido à vista. Agora, a gente vai calcular o período 1, né? O período 1, a gente vai usar essa taxa aqui de 0,90909, né? A gente vai usar essa taxa aqui. E como que vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar ali o valor total, né? de R$28.125.000, diminuir o valor à vista, porque você já pagou R$5.062.500, tudo isso dividido por 3, porque são 3 parcelas, então a primeira parcela vai ser no valor de R$7.687.500, e como você vai fazer o valor presente? Bom, para calcular o valor presente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor da primeira parcela e vai jogar aquela taxa do período 1, de 0,90909, vamos fazer o cálculo aqui, você pega R$7.687.500, que é o valor das parcelas, das 3 parcelas iguais no caso, e multiplica pelo coeficiente do período 1, 0,90909, você vai chegar no valor da primeira parcela com o valor presente de R$6.988.629,38. Tranquilo? Só para repetir, vamos ver se você não está entendendo, se você não entendeu, vou repetir de novo, o seguinte, o primeiro passo, peguei o valor total aqui, coloquei aqui o valor total, desse valor total, 18% foram pagos à vista, então você pega o valor total de R$28.125.000 e joga 18%, esse valor de R$5.062.500 é o valor à vista, e como você vai fazer para descobrir as 3 parcelas restantes? Aí você vai pegar ali o valor de R$28.125.000 menos R$5.062.500, que é o que você paga à vista, vai dar esse valor aqui de R$23.062.500. Agora, isso aqui é o valor que falta pagar ainda, só que são 3 parcelas, então, se são 3 parcelas, você vai pegar ali o valor de R$23.062.500, dividido por 3 parcelas, que vai dar esse valor aqui de R$7.687.500. Por isso que as 3 parcelas aqui são iguais, repare, por isso que essas 3 parcelas aqui, que eu estou marcando em vermelho, são iguais, nada mais é do que o restante do que falta pagar ainda. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha claro. Aí em cima do valor da parcela, você joga o coeficiente aqui, no caso do período 1, você vai jogar o coeficiente da tabela do período 1, 0,90909. Por isso que eu multipliquei aqui por esse coeficiente e cheguei aqui no valor presente de R$6.988.629.38. A mesma coisa você vai fazer aqui no período 2, você vai pegar a parcela, a segunda parcela, que é igual à primeira, só que você vai multiplicar pelo coeficiente do período 2, que é 0,82645. 0,82645, multiplica ali então, vai chegar aqui em R$6.353.334.38. E a mesma coisa você vai fazer aqui na parcela 3, você vai pegar o valor da parcela 3 aqui em vermelho, que é igual às outras duas, e vai multiplicar pelo coeficiente do período 3, ou seja, 0,75131. Multiplicou ali o valor de R$7.687.500 vezes o coeficiente do período 3, que é 0,75131. Jogou ali, vai dar R$5.775.695.63. Por último, você soma todos os amarelos aqui do valor presente, tanto do valor à vista ali, quanto da parcela 1, quanto da parcela 2, quanto da parcela 3. Somou tudo aqui, somou tudo ali, R$5.102.500, mais R$6.988.629.38, mais R$6.353.333. R$3.334.38, mais R$5.775.695.63, somou tudo aqui, você vai chegar no valor de R$24.180.159,39. Portanto, aí, considerando-se a NBCTG12, ajuste ao valor presente, NBCTG30, receitas e as informações apresentadas, o valor da receita com venda desse equipamento em R$3.12.2015 é de aproximadamente R$24.180.159,39. Gabarito letra C, de Corinthians, campeão, de contadoras maravilhosas do meu Brasil, contadoras lindas, incríveis, maravilhosas, são as melhores mulheres do Brasil, e contadores tops, porque os contadores também são tops também, eles somos nós, estamos juntos, isso aqui é só um trabalho, foi trabalhosa, mas... Valeu, 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 né? C, de Corinthians. Agora eu tô falando, tereré, ser feliz, né? E eu vou preparar pra vocês já a próxima questão, pessoal, a próxima questão já estou preparando. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidade tv.com, vou ter o maior prazer em responder. Continue acompanhando os vídeos do canal, inscreva-se no canal, é muito importante você se inscrever, porque só assim, quando eu jogo um novo vídeo, você consegue já saber que tem vídeo novo pra você poder estudar, né? Então é muito importante escrever. Passa pro seu amigo, contabilidade tv, né? Você não quer ver seu amigo se ferrar na faculdade, né? Então ajuda o seu amigo, passa as aulas pra ele, que aí ele vai poder estudar e vai poder ir bem também. Dê um gostei nos vídeos, muito importante, um gostei. E é isso, pessoal. Deixe comentários se tiver alguma dúvida, mande um e-mail se tiver dúvida. Se quiser comprar a postilha de contabilidade, mande um e-mail pra contabilidade tv.com, lá você recebe um catálogo com todas elas, e é isso, beleza? Deus abençoe sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Até o próximo vídeo. Fui!